Meus lindos, no vídeo de hoje tô pra te contar que a gente vai visitar desde o Nether até o End. Ou seja, uma aventura muito louca, atrás é claro, dos melhores pokémons possíveis. Tô pra te contar que eu consegui algo muito foda, então bora lá. Opa! Meus aliados, olha como tá a nossa plantação de apricórnio aqui no Minecraft já, hein? Ui! Tá, e é com isso que hoje eu já começo meu EP indo atrás de um dos melhores pokémons pra mim. No caso eu vou no Nether e também no End. Como eu já cansei essa torre fantasma e já explorei tudo que eu queria por aqui, no caso eu peguei um Lampnet, no caso eu peguei um Lampent, inclusive já já ele evolui pra Tindelure. O que mais me interessa, pois por exemplo, tem um Gengar, só que o Gengar, rapaziada, é o pokémon mais genérico do Minecraft. Depois do Pikachu, é claro. Depois do Pikachu, é claro. Então hoje eu vou visitar todos os biomas e ver qual é o melhor pokémon que eu consigo aqui no Minecraft. Ah, agora que eu voltei lá do Crazy, se liga só. O Mimikyu tá level 26 com esses ataques, até que ele tá fortinho. O Pupitar tá com esses 4 ataques aqui, já já ele vira Tiranitar. O Mimikyu tá com esses daqui, ele tá meio fraquinho, né? O Lampent tá desse jeito, o que que acontece? No próximo EP, eu já quero tirar meu Mimikyu e deixar esses 3 como pokémons, tá ligado? Tipo, titular. Então como já tem o portal do Nether lá na base, no spawn no caso, eu vou ir pra lá. Ah, eu vou de cavalo, né mano? Nem erro. Eita lasqueira, boy! Cheguei, cheguei, cheguei. Quem é vivo sempre aparece. Então é aqui. Rapaziada, eu olhando bem, olha o que temos. Temos uma casa aqui. Ali, olha, eu já imagino que é do Goten aquilo ali. Verde, fogo e água, é skin do Goten, certeza. E aquilo que é do Garcia e do Tecível, Equipe Rocket. Vou mostrar pra esses caras aqui, que é o ladrão de verdade. Ih, mano, tem uma base moscana aqui, cheia de item. Então o que que eu vou fazer? Opa! Obsidian. Beleza. Isso aqui pode ser até que bom. Isqueiro. Fruta. Ah, eu vou pegar essas berries aqui, essas frutinhas. Pode ser bom pra mim. Aí eu já guardo tudo aqui, ó. Pronto. No momento, acho que é isso, sabe? Eu não quero roubar muita coisa. Eu depois de roubar, não quero roubar muita coisa. E já nessa base aqui da Equipe Rocket, mano, o bagulho tá grandão. Mas não tem nome, não tem nada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou quebrar uns bloquinhos, pros caras já ficarem meio pá. Ó. Quebra isso aqui, ó. Ah, eu fiz umas placas com essas placas. Eu venho aqui, ó. Ladrão teve aqui. Fracos. É isso mesmo aí, ó. Quem achou ruim, cobra eu. Agora eu vou meter o pé e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o negócio pro Nether. Mano, tem outro bagulho aqui? O que que é isso? Tão fazendo uma base aquática, mano? Vai ser aquática mesmo, porque tem escada? Interessante. Nada me interessa aqui mais não. O que que eu vou fazer? Já explorei tudo. Ih, pelo jeito, quebraram o portal do Nether que tinha aqui. Então, eu vou ter que fazer um. Pronto. Vem aqui. Bota o fogo. Marcha. Mano, eu exploro... Caraca, eu sou muito assarado. Olha onde eu nasci. Nasci num lugar mó ruim. O que pode ser bom, porque eu já consigo pegar até uns minérios novos. E já aqui, eu já consigo pegar alguns blocos, tá ligado? De quartos, pá. Porque pode ser bom pra mim. Quartos do Nether. E tá, agora aqui no Nether, meu objetivo é explorar o máximo possível que eu conseguir. Até encontrar um pokémon interessante, tá ligado? Como não tem lendário até o episódio 6, fica um pouco difícil. Então, eu vou ter que procurar pokémons comuns. Pra isso, então, eu vou ter que atravessar infinitos e infinitos. Por exemplo, fazer uma ponte até lá. Então, primeiro eu tenho que pegar bloco. Ah é, até que enfim, consegui tudo já. Ô, louco. Cara, mas eu não tô vendo spawns de pokémons. Isso pode ser meio ruim pra mim. Deixa eu quebrar essas glowstones. Porque vai que eu preciso dela. Pronto, tudo feito. E até então, nada. Então, pra essa região aqui, eu não achei nenhum pokémon interessante. Então, mano, nesse momento eu já tava andando literalmente sozinho no mapa. E tipo, olha só o que eu vejo na minha frente. Acho que esse aqui pode até ser um pouco. Porque, se eu não me engano, ele vira o B-Sharp. Ah! Que? Eu achei um Gengar. Que Gengar era esse aqui que eu nem conheço? Uxi! Mano, eu não ia pegar Gengar. Só que por causa desse que você é muito foda e diferenciado. Ele não vai entrar. Demorou. Nós vamos ter que puxar uma batalha, Gengar. Vou te mostrar aqui o poder do raio, moleque. Só que não vai pegar você porque tu é fantasma. Mas tá suave. Ainda pegou. Mano, eu vou ter que usar um ataque que não pega em... Ah, mano, eu não sei. Porra, o Mimikio é muito forte. Tá, eu vou tentar na porquê bola, velho. Peguei! Peguei! Que porquê? Mano, peguei, 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 peguei. Que isso? Olha esse Gengar. Então esse foi meu pokémon raro pegado no Nether. Não, não, não. Esse aqui é muito foda, velho. Eu não sei nem o que que é isso. E é capaz de eu procurar mais. E eu vou acabar pegando esses blocos também, porque são blocos de lentidão. Assim, pra fazer uma trap caso eu queira pegar alguém. Bora lá, mano, que eu vou pegar muito disso aqui. É, evolução do B-Sharp. Eu vou ter que pegar você também, hein. Vambora, entra nessa grande bola aí, hein. Ah, eu vou te pegar na porquê bola. Cansei. Aí, falei? Falei, tá falado. Pai, tá muito bom. Não tem jeito. Depois de explorar aquele lado lá, agora eu vou explorar esse lado de cá. É, acho que não vai ter muitos pokés pra cá não, hein. Falar pra você. Blocos são até que legais, mano, pra eu pedir pegar. Porque eles são chatinhos, porque dá dano. Dá pra fazer muita trap, tipo, com esse aqui e aquele bloco de alma de morte que eu tenho aqui também. É, família, acho que não vai ter muita coisa pra cá não, mano. Saí de um buraco, entrei em outro. Pronto. Depois disso, eu vou vir aqui e vou procurar dentro do próprio, tipo, desses castelos que tem dentro do Nether, tá ligado? Então eu quebro aqui. Ah, entro, mano. Tô dentro da fortaleza, rapaziada. Ah, ruim de Pokémon, hein, mano. Falar pra você. Cadeira não fica no Nether, né, mano. Pega fogo. Poxa, pega? Deixa eu vir pra cá. Vai que eu acho algo interessante desses lados. É. Tá ruim, hein. Opa. Placa da terra. Beleza. Quem não sabe, essa placa da terra aqui é pra invocar o Arceus. Só que eu preciso de mais, tipo, 10, tá ligado? Por exemplo. É muitas placas. Porém, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, né. Mano, vou falar real. Eu vou vazar daqui, porque eu acho que não vai ter mais nada pra cá. Irmanos, depois de voltar aqui, então, esse foi meu objetivo. Isso aqui foi o que eu consegui, eu total, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Mano, eu tô com muita berry, muita fruta. Eu vou guardar tudo aqui. A placa do Arceus também, que isso aqui é muito importante. E eu não posso perder essa mochila, porque com esse tanto de item aqui, eu faço alguma coisa. Não é possível. Então, agora, seria interessante eu começar a fazer minha base, tá ligado? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer direitinho ainda. Deixa eu pegar aqui umas apricórnio, né. Colinha dos moleques. O pessoal falou que eu sou ladrão, mano. Nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Não sou, mano. Aproveitando, né. Deixa eu passar aqui no Lampet pro... Ver como é que funciona. E detalhe, eu preciso dessa pedra aqui. Aí eu dou pra ele e ele evolui automaticamente para Chandler. Consegui essa pedra, foi em raid, rapaziada. E pronto! Mano, o bom disso é que eu consigo até voar com ele agora. Passo um feito do Chandler. Agora o Gengar, mano. Esse Gengar aqui é muito foda, velho. Ah, eu tenho que botar esse aqui no B-Sharp também. Agora, de resto, é com o tempo. O Mimikill já tá level 33. E, mano, ele tá ficando bem forte até. Eu não vou focar tanto nele no início, porque ele vai ser o Pokémon que eu vou usar pra sempre, tá ligado? Tipo, até o último episódio. Rapaziada, eu tô rodando deserto e eu achei uma raid. Até que interessante. Cinco estrelas. Vou usar meu Mimikill. Tá, e o ataque que eu vou usar vai ser muito tipo fada. Então, Cabotob. Nossa, eu dou muito pouco dano nele. Deixa eu ver se planta pega nele. Opa! Pegou. O foda é essa regeneração de vida que ele tem, cara. Aí, ó. 50%. Deixa eu usar um Shadow Sneak nele. Vamos ver se pega. Ah, explodiu. Deu tempo. Ah, mano. A raid acabou. Mas tá ok. Beleza. Opa! Opa! Crazy descobriu o progresso de um fim. E eu não... E eu tô... E eu tô literalmente procurando no deserto algo que me relaciona ao portal... Ao portal do End, porque eu não achei ainda. Crazy? Maluco! Calma aí. Eu vou me encontrar com esse cara. E é claro, eu tive que chamar o Crazy pra entender melhor esse assunto. Crazy? E aí, meu mano? Me fala a coordenada agora. Mano, você quer a corde daqui de onde eu tô? Aham. Você vai anotar aí, então. Manda aí. Demorou. Ó. Menos 16, 25. 34. 17. Meu Deus do céu. Ah, 17 mil, tá. Mano, como que eu vou chegar aí? Beleza. Estou indo. Maluco! Nunca andei tanto na vida. Caraca. Eu acho que é pra cá, tá ligado? Por quê? Aqui. Eu tenho certeza que é pra cá. Inclusive porque tem blocos quebrados. Não são um. Tem tipo um terreno quebrado. Ou seja, ele pode ter quebrado de sinalização, sabe? Pras pessoas acharem. Então agora é só cavar pra baixo? Apesar que, se você analisar bem... Mano, isso aqui vai ser um pouco difícil. Mas eu vou tentar fazer o máximo que eu consigo, tá ligado? No caso, ele disse que é só cavar pra baixo, mano. A partir do momento que eu conseguir começar a encontrar algo... Aê, ó. Olha onde eu parei. Olha o espião. Beleza. Agora é só achar essa merda aqui, né, mano? Um maior rolê pra achar esse bagulho, juro. Mano, bom que eu posso explorar a dungeon todo dia. Todo dia não, né? Tipo... E ver alguns baús, tá ligado? Vai que eu consigo alguma coisa interessante. Porém, tá foda de minério, tio. Ô, essa aqui... Caramba, aqui é grande, hein? Nossa senhora. Maluco. Não aguento mais procurar isso, cara. Poxa, tem porta aberta pra cá. Se for... Ah, é até que enfim! Opa, finalmente, hein? Demorou. Caraca. É, porque eu demorei. Ó, olha o pokémonzinho que eu peguei, hein? Toma. Uh, não sei se você pegou esse doido. Mano, eu peguei no Nether. Nossa, é da hora, hein? É, então. Peguei esse no Nether. Aí, o que eu fiz já, ó? Pra você ter uma noção. Já transformei, ó, no Chandelure, amigão. Uou, esse daqui tá forte, hein? Aí, esse aqui tá pra virar B-Sharp. Esse aqui eu vou tirar do time, tá ligado? Que eu não... Esses dois últimos aí. É, e esse aqui eu vou level 55 evoluir pra Tiranitar. Aí, esses quatro é minha base. Você vai tirar o B-Sharp do time? Acho que sim. Por quê? Porque dependendo do pokémon que eu conseguir ir lá no End, aí eu vou ver, tá ligado? Você quer... Pisa aqui, pisa aqui. Onde? Não! Ah, tá bom. Pisa aqui, pisa aqui. E aí? Não, 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 não. Achei que você... Deve derrubar. Temos um problema, Drunk. Nossa, mano, nem mole. Por quê? Não, o problema é que a gente tem um parceiro que vive aqui, né? Ah, pode crer, mano. Você tem pokémon que voa? Cara, não, né? Não? Não. Ah, qual que você tem que voa? Eu tenho, mano. Ah, então pode voar lá, eu vou embora. Então, mano, é isso, tá ligado? Eu não quero ficar vivendo aqui com Ender Dragon, não, mano. Verdade, mano. Tem um Ender Dragon. Oh, o Ender Dragon aqui vai ficar batendo em todo mundo. Nossa, mas aqui tá lotado o creme de pokémon, mano. O que não tinha no Nether até aqui. Não, sim, essa dimensão aqui é muito boa pra pokémon, você sabia disso? Não. Tem um mil aqui, velho. Imagina. Um mil? Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Ah, tá, você tá doido? Empregadinha. Qual que é que você tá falando? Ah, tá. Aqui, ó. Gotita aqui, ó. Ela é muito forte. Tem oito ultra-ball, velho. Nossa, o Ender Dragon batendo nos pokémon, mano. Peguei! Pegou? Pegou mesmo? Pegou qual? Peguei. Gotita. Tinha outra. Sério? Tinha outra? Aham. Mano, a Gotita, ela é fada. Não. É... Como o nome daquilo? Ai... Psíquico. Ela é psíquico. Ah, pode crer, pode crer. Ela é muito forte, mano. Muito, muito forte. É, então, deixa eu ver. Tem outras aqui. Deixa eu ver quais pokémon. Ah, a evolução dela. Gotorita, se eu não me engano. Tem até aqui? Tá aqui. Ah, mas você já pegou essa, mano. Não é com peso? É evolução? Acho que não. Deixa eu ver qual é esse aqui. Drampa. Entendi. Ele é bom, tá, o Drampa. Ele é um dragão, não é? É. Peguei, Crazy! O Drampa! Pegou? Pegou ele? Nossa, ele é muito forte. Ele normalmente é nível muito alto. Qual nível ele tá aí pra você? Deixa eu ver. Puxa. Deixa eu apertar F1. Deixa eu ver. Ele tá level. Mano, esse Ender Dragon não tá deixando a gente mexer no servidor. Olha isso. Mano, eu tô muito travado, cara. Tá tudo travado, mano. Não consigo quebrar bloco, não dropa. Ô, Ender Dragon, ó. Ajuda nós aí, amigão. Cara, eu acho que depois eu vou vir só pra matar esse Ender Dragon, cara. Eu juro, mano. Caraca, eu vou ter que ficar fudima, mano. Eu vou ter que ficar fudima na série de pokémon só pra matar esse cara. Que cara chato, mano. Tá lagando tudo. Além de lagar tudo, ele bate nos pokémon, mano. Aí, voltou aqui. O Drampa foi level 43, Crazy. Ah, então, ele normalmente vem nível alto, né, cara? Isso é bom. Isso. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Rapaziada, o Drampa aqui tá foda, mano. Não tá lagando tudo. Então, pra não arriscar meu PC aí de Base, vamos matar aqui no Ender. Então, de dimensões aqui na 112.2 Pixelmon, temos... Ender, já fomos. End, portal da Ultra Beast. E tem o mundo de Ultra Beast também. Só que como a gente não tem acesso ainda, capturar pokémons de Ultra Beast tá proibido. Até o tanto... Acho que é até o episódio 6. Então, não pode, tá ligado? E é claro, também tem a dimensão de Drawned, mano. Só que, tipo, vai lá é muita treta. Então, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Então, visitamos as melhores dimensões aqui do Mine e pegamos pokémons fortes. Pra sair daqui agora. Adeus. Até mais. E beleza. Chegamos aqui onde tudo começou. Isso aqui parece interessante, mano. Drampa. Oxe, pokémon... Ele é um... Quê? Ele é um pokémon tipo dragão. E ele não voa. Que que é isso, boy? Ele tem evolução. Não é possível, né, velho? Caô que ele não voa. Que foda de ficar com um pokémon desse, né? Mas, vamos analisar tudinho. Porque no próximo episódio, tem mais.